E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Vocês conhecem a Cascata Serra Velha? Cascata Serra Velha fica aqui no município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Os cachorros aqui estão loucos, é Who Let The Dogs Out? Pelas informações que a gente pegou na web, local parece demarcado, mas porém, todavia, contudo, vamos descobrir agora. Bora? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente está encerrando aqui o caminho. Vocês viram ali, é um caminho bem para o meio do mato. Já tem um caminho marcado. Lá embaixo até o acesso, nela, é em cima de pedra, né? Pedra com lima. Ela tinha hoje uma vazão relativamente boa. Para quem nunca fez, é um acesso médio. Para quem já faz esse tipo de caminhada, é um acesso bem fácil. Então vocês já sabem, vocês botam no Maps, seguem em linha reta, aí vocês vão ver um campo de futebol com areia. Está aqui o campo. E vão reto aqui, ó. Seguem reto aqui. Não é para subir aqui. Vão reto. Lá perto da trave, tem uma entradinha para a direita. Vocês entram. Só segue. É só seguir que já tem caminho demarcado ali. Está certo, gente? Abraço. Falou.